Salve família, começando mais uma gameplay pra vocês, sejam todos bem vindos mais uma série aí né pessoal do Grand Truck Simulator Caminhoneiro de sucesso e hoje tamo com aquela mula moderna né, cê tá doido, tamo aqui na fazenda Nem sei onde que essa fazenda aqui, tô mais perdido que segue no meio de tiroteio Mas é isso pessoal, tô tendo um moinho ali, show de bola, já deixa seu like, se inscreva no canal pra quem não é inscrito E também comenta embaixo o que você tá achando da série, beleza pessoal? Temos com essa mula aqui ó, New Actros 2014 né, acho que é 2014, carregada aí com container, show de bola Bora sair aqui, hoje vão andar aí 119km mais ou menos, né, tá show de bola hein, foi zero Bora, eita, cara, nunca dirigi não, mas bora lá, o patrão falou aqui é boa Bora aí rapaziada, sejam todos bem vindos a mais uma viagem qualificada pra nós aí Hoje não é vai andar hein, não é nada porque, tomar cuidado cara, eu não andei nesse bichão aqui Bora ver, ó, por dentro aqui ó, show de bola Aqui é a mídia né, acho que ligou o nosso som aqui, né, nem vou ligar por causa que não levo direitos autorais Vou ligar o bichão aqui Aqui E aqui Aê Cê tá doido, viu? Bora acelerando, aproveitar que tá de dia, né? Bora aí Vambora família Famosa mulona hein Meu Acres Olha o espaço que ela tem aqui rapaziada Show hein As da VTzinha Tá muito top cara, muito top mesmo Tá muito top mesmo Tem nenhum posto aqui hein Tem nenhum posto aqui hein Cê tá muito top mesmo 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 Simbora Aqui anda, hein Dá vontade até de comprar uma dessa, cara Na moral, mas não tenho dinheiro Minha renda tá ali, ó Pobre Em busca de um caminhão novo, né Opa Saiu Meio gripado, então bora Simbora 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 Você vai pra CC, mas não dá nada não, bora aí O tanque desse caminhão é muito grande e bem econômico Não sei porquê, mas é muito bom Também vai com um caminhão moderno desse Muito bom Dá pra ir de boa Cara, olha o McDonald's Show de bola, no meio do nada No meio do nada tem um McDonald's Essa é boa 32km, 52km Rapidinho não vai chegar, é uma viagem Ainda bem que as viagens são pertas aqui 115, 200 Eu acho perto, então dá tempo de fazer um vídeozinho top aí pra vocês Às vezes eu sei quanto o vídeo tá sendo engraçado Mas Coloca umas coisinhas da hora pra vocês Simbora G8KM Ainda bem que é automático Se fosse manual já tava batendo atrás de caminhão Dava não, hein Tentar ali não dá não, velho Você acaba se ferrando todinho Se lascando todinho Então já tá터리ング Não já tá Tentar ali não, velho Tentar ali não, velho Tentar ali! Escola murdered Só 12km aí. Os buracos aqui. Quer vir na fazenda. Esse é agrotóxico, alguma coisa que tá escrito aqui. Apoeira. Compensa muito, eu pegar esses tipos de carga. Mesmo se for baratinho. Mas compensa. Deixa aqui ó. Deixa aqui. Esse do caminhão aqui ó. Já era pô. Você tá doido família. Vai vendo. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Pra aqueles que estão gostando bastante. Beleza? Eu vejo que o pessoal gosta, se diverte. Se diverte bastante né. É isso pessoal. Tamo junto. Quero agradecer muito a vocês. Deixa seu like, compartilha aí. E se inscreve no canal. Fica até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.